Música Diretamente lá de Realengo, é o trem Na vontade de ir na primeira vez na Roda de Funk MCCL, é o trem Tranquilidade, né? É nóis, pô Não tem jeito Ei, mascotão Se tá ainda não acredita Vai ficar interessante Isso é MCCL, é o bico na Roda de Funk Fala aí, mano, bobô Fala aí, managem Esse passe é novo Esse passe é elegante Mano, mico Os moleque para o baile De um jeito interessante O CL que lançou o passinho dos praticantes O moleque aqui do baile de Radit Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho Vai de ladinho, de ladinho de marola Vem de ladinho, de ladinho de marola Vem de ladinho, de ladinho de marola Vem de ladinho, de ladinho de marola Esse é o passinho que toda novinha gosta Nós lança na mão, na cintura toda hora E atrás da novinha, vai abraçando Vai, vai Vai de ladinho, de ladinho de ladinho, de ladinho de marola O Samu, o Caparu, o baile de um jeito muito louco É Roda de Funk Chapadão Vai, vai Muito louco, muito louco Muito louco, muito louco Muito louco, muito louco Chapadão de bordo Muito louco, muito louco Muito louco, muito louco Muito louco, muito louco Chapadão de bordo Ó, eu vou te falar Porque hoje eu tô feliz Só levanta a mão pro alto Quem já foi lá no Martins Quem já foi lá na Coruja Pro alto, levanta a mão Quem já foi lá no Antares Do Roda e do Cesarão Se tá aí, não acredita Olha, vê se não se esquece Direto de Relego Eu, MC Céreis E aqui? E aqui em São Gonçalo Essa daqui, ó Lá no baile do Martins É assim, ó Aqui no Martins O bonde machuca O bonde machuca Nós arrastar danada Pra pegar Entrando Alexandre machuca O vovó te machuca O Fred te machuca Copinho te machuca É só tapão na cara E vários tapão Vai! O DJ te machuca O Dudão te machuca Os amigos te machucam Goza na ar E te chama Mulher não conta pra ninguém Faça treta atrás do UPA Senão tu vai sair geral Com fama de Com fama de Geral Com fama de A M.B. A M.B. Senarose Papo é reto Mima tenso Escuta que eu vou falar Só quem é nóis a vera Jogar duas mão pro ar Isso é roda de funk Escuta que eu vou falar Quem é nóis a vera Joga duas mão pro ar Isso é roda de funk A concorrência passa mal Peita cai pra dentro Tu vai ver o arsenal Peita cai pra dentro Tu vai ver o arsenal Peita cai pra dentro Tu vai ver o arsenal Pra mim sai saindo Aqui o bagulho é doido Chama Alexandre Que o circo vai pegar fogo Chama o Bobô Que o circo vai pegar fogo E é assim De sete amendoim tá mesmo Parece uma trovoada Na mesa tá as joelhores Bebida sofisticada Cordãozão de ouro maciço Pra complementar o kit As mulheres vai escolher Se quer treta ou quer suíte Ouve o ronco da hornete Sente o cheiro do perigo Amor meu lado mocinho Mas casou com o lado envolvido As novinha perde a linha Vagabundo fica louco Na roda de funk O circo vai pegar fogo Chama o Copim Vai, 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 vai Chama o Copim Porra Vou ficando por aqui Olha só preste atenção Desculpa rapaziada Vou falar um palavrão Porque eu vou te malar Aqui eu não tô maluco Pra mim sair saindo porra Paluco do mundo É o trem bala porra É o bicho Valeu moleque doido Bate palma pro CL aí porra É o bicho Representou moleque Demorou Tá afiado É o trem Tá afiado